E aí pessoal, beleza? Aqui é o Todd. Hoje a gente vai gravar mais um episódio aí da nossa série aqui de Zootaicon, beleza? E nesse episódio a gente vai em aqui ó, no Trindato Tobago, que é o país, né? E a missão é a paisagem labiríntica. Evite vender os recintos existentes e melhore o nível de fama do seu zoológico. Então, aqui parece simples, mas pode ser que seja mais complicado que isso. Geralmente a gente, quando é muito simples, não é bem assim, né? Bora pra lá. Então aqui é não vender os recintos que já tem e evoluir o zoológico. Beleza, bora lá. Tentar sempre já começar melhorando os recintos que já tem, arrumar o que tá errado, né? Água, comida, brinquedo. Vamos ver se eles estão no recinto certo. Se não tiver, é só mudar eles de recintos e manter aqueles que não podem ser vendidos e colocar os animais daquele recinto, né? Então bora lá. Já estamos aqui, ó, no zoológico, entradinha dele. Vamos dar uma brincada aqui com o lêmuri, como sempre. Beleza, consegue enxergar a atração? Use o botão conectar, editar, recomendação. Beleza, então vamos lá. Parece que estão reclamando de algumas atrações, ó. Igual, tá vendo aqui essa atração? Não conseguem enxergar nela. Isso aqui é uma atração? É. Vamos vender aqui, de cara. Nossa, não pode vender. Tá, já vimos que não dá pra vender. Não pode vender nada do zoológico, velho. Nada. Tem que, a gente tem que dar um jeito, galera. A gente tem que dar um jeito sem vender nada do zoológico. Tá, beleza. Eu achei que pudesse pelo menos vender as pedras, né? Não pode, mas tudo bem, então. Ó, já tá mais cheio agora. Então bora. Não pode vender as pedras, mas a gente tem que conectar. Certo. Então bora pegar aqui e conectar. Como? A gente vai ter que colocar uma atração aqui, galera. Beleza, a gente vai ter que colocar uma atração aqui pra conectar. Olha aqui, outro também, ó. A gente tem que colocar uma atração aqui, ó. Que conecte esses três aqui. Beleza? Aqui o que tem? Tem algum animal aqui? Caraca, tem pessoas. Como é que vocês chegaram aí, velho? Tem rinoceronte, galera. Tá, peraí, vamos ver. Espécies locais. Estabeleça um lar e adote três ou mais espécies animais da América do Sul e redondezas para mostrar os visitantes estrangeiros ou algumas das grandes áreas protegidas. As árvores e paisagens zoológicas são protegidas. Você... Ah, por isso que a gente perdeu. Cadê? Aqui. Protegidas. Você precisa conseguir pelo menos nível 14 ou mais sem remover em... Ou se nem vender os itens de paisagem. Tá. Tá beleza, tá beleza, tá beleza. Então, beleza. O que a gente vai fazer aqui, galera, ó? Esse aqui é mais fácil de conectar, né? Também não. Só se for pra cá. Ó, já conseguimos conectar ali. Vamos limpar o cocô aqui. Dos ursos. Como sempre eu gosto de fazer, primeiro... Vamos dar uma geralzinha e ver o que eles estão precisando. Tem três animais aqui. Vamos ver os animais primeiro. Eles são... Urso negro, galera. Felicidade no habitat. Tá. Que habitat que é esse? É tropical. O urso negro gosta de qual habitat? Vamos ver aqui, ó. Nossa, tropical é a última deles, galera. Eles gostam de alpino. Eles gostam de alpino, velho. Esse aqui é a savana. Tem um rinoceronte ali, ok. Esse aqui é a savana. Tem o quê? Um tigre. O tigre não gosta de savana, que eu saiba. O tigre gosta de outra coisa, galera. Tá. Então já vamos fazer um alpino aqui... Pra botar os ursos. Porque o ursos gosta de alpino, certo? Só conferir novamente pra não ter erro. Floresta temperada. Tá vendo? Já ia fazer errada. Floresta temperada. Então bora construir uma floresta temperada aqui. Floresta temperada. A gente já pode construir uma pequena, galera. Então bora aqui, ó. Eu quero fazer ela aqui pra gente conectar esses dois aqui, ó. Tá vendo? Porque se a gente coloca ela aqui, ela conecta aqui. E a gente pode conectar aqui também, ó. Aqui deixa que eu vou construir outra coisa, beleza? Então aqui, ó. Itens do recinto. Vamos colocar aqui primeiro. Vamos colocar peixe pros ursos. Vamos colocar banho. E vamos colocar um brinquedo pra eles. aprimoramento. Eles gostam de que mesmo? Eu sempre esqueço. Urso gosta disso aqui. Deixa eu ver. Desse aqui, ó. O que eles mais gostam é esse aqui mesmo. Beleza. E o que a gente vai fazer, galera? A gente vai pegar os ursos que estão aqui. Certo? Vamos aqui, ó. Ver animais. Bora pegar ele. Vamos mover ele, ó. Pra essa instalação aqui, ó. Primeira coisa que a gente vai fazer. Pegar esse também. Mover ele pra essa instalação aqui. Se não me engano, ali cabe quatro ursos. E nós temos cinco ursos aqui, né? Caraca, é muito urso. Acho que não vai caber tudo. Ou será que cabe? Não foi possível colocar o animal ali, galera. Ferrou, hein? Eu não calculei isso. Será que a gente não pode nem vender os animais? Acho que não. Acho que a gente não pode nem vender os animais, galera. Vamos ter que dar um jeito aí. Sem vender os animais. Ah, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. É, a gente vai ter que precisar ver aqui, ó. Floresta temperada. Vamos mandar fazer a média. Vamos estudar a média aqui. Beleza? Por que eu não estou conseguindo estudar a média? Essa aqui dá. A média não, velho. Olha isso. Ah, tem que estar nível sete para estudar ela, galera. Foi mal, foi mal. Pelo vacilo. Aqui, o que que tem? Alpino. Ver animais. Ver animais. Macaco. Meu Deus, velho. Macaco não tem nada a ver com aqui, mano. Por isso que ele está meio chateado. Acho que ele não... Alpino é o último dele, né? Não, nem é. Ele nem gosta de alpino. E só tem ele de macaco aqui? Não, tem dois macacos. Eu vou colocar eles onde? Lá no lugar dos ursos. Só que eu vou precisar construir um lugar de urso maior para colocar os... Depois colocar algum aqui, ó. Eu acho que a gente não pode vender os ursos, galera. Eu acho que se a gente vender esse urso aqui, a gente vai perder. Tá, aqui tem o que? Tigres. O tigres também, se não me engano, eles não gostavam dessa região aqui. Então, vamos resolver isso para eles. O negócio deles é alpino. E aqui é savana. O negócio deles é alpino. Tá. Tem alpino aqui, não é? Tem? Aqui, ó. O alpino é aqui, ó. É aqui que a gente vai colocar o tigre, ó. Certo? Só que a gente tem que tirar primeiro os... É... Tem que tirar primeiro os chimpanzés. Os chimpanzés gostam de tropical. Vamos construir um tropical aqui para a gente emendar tudo. Depois a gente só coloca mais uns recintos, entende? Tropical. Aqui, ó. Só que esse aqui só aguenta três. Tem que ser quatro. Então, a gente tem que estudar esse tropical médio aqui. Para eles ficarem felizes, tem que ser quatro no tropical. Tá. Vamos ver o que tem de errado. Nesse aqui. Bora ver. Vamos ver os animais. Aqui tem rinocerontes. Eles não estão muito felizes, ó. Savana, mas estão na savana. Só que tem esse aqui, rinoceronte branco do sul. Outro rinoceronte branco do sul. Ah, tem dois. Um é macho e a outra é macho também. Só que um é pequenininho. Beleza. Vamos ver o que tem aqui de itens do recinto para eles. Já vamos colocar aqui, ó. Comida para eles. Vamos colocar água para eles. Eles tem mais o que aqui? Eles não tinham mais nada, né? Caraca, esse recinto aqui é grande. Então, vamos colocar dois de cada para eles. Isso aqui. Vamos colocar uma água aqui também para eles. E vamos colocar coisa para eles brincarem, galera. Interações aqui, ó. Rinoceronte gosta disso aqui. Está vendo? Aí vai ficar sobrando mais dois. Nossa, sobra mais quatro. Então, vamos colocar mais um para eles brincarem aqui. E aqui eu vou colocar... Vamos colocar o cocô deles. Beleza. Subimos para o nível sete, galera. Subimos para o nível sete. E aqui a gente coloca... Interação, né? Vamos só ver uma questão aqui. Eles já melhoraram. Falta só o banho para eles ficarem bons. E por isso que eu vou colocar esse item de recinto aqui, ó. Interação com eles. De banho. Que é isso que eles gostam também. Deixa aí. Beleza. Aqui está resolvido. A gente tem que resolver o problema aqui dos... É... Dos chimpanzés. Eles são chimpanzés bonobos. E eles gostam de tropical. Agora a gente pode fazer aquilo que a gente estava querendo fazer, ó. Que é vir aqui... É... Cadê? Savana não. Tropical. E vir aqui tropical médio. E colocar aqui, ó. Caraca. Será que não dá? Dá sim, galera. É aqui que eu quero. Beleza. Aqui vai dar passagem para cá. E vai dar passagem para cá. Fechou? Aí, o que eu preciso fazer? Vamos melhorar aqui o recinto, ó. Para eles. Tratamento. Vamos colocar comida aqui para os chimpanzés, ó. E frutas também. Que eles gostam. Aqui a gente vai colocar água. A eles. E por último aqui vai ser um local para eles brincarem. E vai ser construído aqui, que é isso aqui. Que eles gostam para caramba. Está vendo? Beleza. Só que a gente já tem que colocar os chimpanzés bonobos aqui, ó. Vamos adotar dois. Porque lá tem dois, né. Então vamos adotar aqui, ó. O chimpanzé. O chimpanzé é bonobo. Tem que pesquisar. Beleza. 48 segundos. Enquanto isso, a gente vai mudar eles de local. Bora pegar aqui. Mover. Para cá. Pegar aqui. Mover. Para cá. Beleza. Agora aqui, galera. A gente já tem que dar uma limpada. E trocar as coisas. Beleza. Por quê? Porque aqui não vão ficar esses. Se vocês forem ver, aqui não tem mais animal. Então a gente tem que mudar as coisas do recinto. De comida aqui, ó. Já vamos colocar um negócio de carne. Quem vai vir para cá são os tigres. E aqui um negócio de água. Fechou. E aqui a gente vai trocar o aprimoramento do recinto. Vamos substituir ele por esses itens aqui, ó. Que é o que eles gostam. Eles gostam desse aqui também, ó. Bora estudar que é rapidinho. Acho que é 10 segundos. A gente já estuda. Já troca. Já põe os tigres aqui. Aí a gente vai ter resolvido o problema dos tigres. Beleza. Agora, vamos colocar os outros dois animais nossos aqui, ó. Vamos adotar os chimpanzés que faltam. Que é o chimpanzé bonobo. Vamos colocar aqui o Ted. E vamos colocar aqui a Heter. Beleza. Acho que agora aqui eles vão ficar felizes pra caramba. Os tigres, onde eles estão mesmo? Aqui estão o quê? Os ursos. Que daqui a pouco a gente vai ter que tirar. Aqui, ó. Os tigres, galera. Bora mover eles. Aqui, ó. Eles vão ficar aqui. Beleza. Bora pegar essa tigrezinha aqui também. Também colocar aqui. Aqui tem algum cocô? Não, não tem. Então, beleza. Tá tudo certo ali. O que a gente tem que pegar aqui, galera, é essa temperada maior do que essa. Que é essa aqui, ó. Bora pesquisar. Pra gente colocar a outra ursa que tá aqui. Separada. E esse local tropical, a gente vai colocar outro animal aqui. Beleza. É bem grande aqui, velho. A gente vai colocar outro animal aqui. Aqui já estão crescendo, ó. Os animais. Olha lá. Cresceu um. Falta um minuto ali. Beleza. Estão pegando os tigres daqui, ó. Pera. Aqui tinha mais tigre? Não. Ainda vai pegar ela, né? E aqui é a savana pequena. Tem algum outro animal que tá precisando? Mano, esses aqui estão ok. Agora aqui os macaquinhos estão ok. Não tem mais nenhum outro animal no zoológico. Então tá tranquilo. A gente tem que criar um outro aqui, ó. Pra conectar esse aqui também, galera. Tem que ficar aqui, ó. Tá vendo? Vamos ver o que tá precisando no zoológico. Tudo, né? Diversão, banheiro, comida, limpeza. Então vamos colocar aqui. Primeiro, é... Um negócio de comida. Já tem um desse. Vamos colocar um de refrigerante aqui, ó. Se a gente colocar aqui, a gente já une esses dois locais, ó. Bora conectar aqui. Bora conectar... Não, não, não. Cancela. E bora conectar aqui. Pronto. E agora a gente pode construir... Temperada, né? Pro essa temperada média. Bora colocar pro essa temperada média. Aqui, ó. Beleza. Pronto. Temprada média vai ficar aqui, galera. Desbloqueei amanhã nível 9. Bora conectar aqui também. E bora fazer as mudanças que a gente tem que fazer aqui. Bora colocar aqui... É, peixe. Aqui, água. E tem mais dois que sobrou, né? Acho que são peixe e água. Isso só. Vai ter muito, muito urso. Melhor aprimorar aqui, ó. Mais ainda. E colocar pra eles aqui... Aqui o brinquedo. Acho que é esse aqui que eles gostam, né? Então, beleza. Eles já vão ficar felizes. Que eu vou colocar mais um de comida, galera. Eles gostam de carne também, né? Então, bora colocar mais um de carne. Beleza. E bora mover eles, ó. Vão tirar o último que tava aqui. E não tá muito feliz aqui. E bora mover ele. Ele tá... Ele tá... Ficou sozinho lá, né, velho? Sem os outros. Então, bora colocar ele aí. É... Bora pegar os outros ursos aqui também, ó. Não, não, não. Esqueci. Não era mover esse aqui, não. Eu tinha que primeiro clicar nos animais, velho. Eu sempre esqueço, velho. Então, bora pegar aqui. Mover esse animal pra cá também. Esse aqui. Mover esse animal pra cá também. Pegar esse aqui. Mover esse animal pra cá também. Beleza. Vai vir todos os quatro pra cá. Bora limpar esse recinto aqui. Beleza. E depois a gente vai tirar. E deve ter que colocar outro animal aqui. Aqui tá sem nada. E é uma savana pequena. O que a gente vai colocar numa savana pequena? Cabe até... Deixa eu ver aqui. Acho que até três, né? Uma savana pequena. Urso cinzento em tropical grande. Quer companhia. Ah, beleza. Mas ele já vai ganhar companhia. A gente já tá mandando ele pra lá justamente pra ele ganhar companhia. A gente tem que colocar banheiros também. Tá precisando de mais banheiros aqui. Aqui não pode vender nada. Então pode ficar aqui, ó. Beleza. Chegamos a nível 10. Bora conectar aqui também. Tá. Começamos a ficar um pouquinho famosinho aí. Aqui a gente esqueceu de personalizar e colocar as mesas. Ah, a mesa que eu sempre coloco. Pessoal tomar um suco aqui, ó. Um refrigerante. Tá, então resolvemos os problemas de todos os animais, galera. Aqui não tem animal. Aqui não tem animal. Aqui não tem animal. A gente vai repor os animais daqui. Aqui o habitat, ó. Por que que eles não estão tão felizes no habitat? Ele tem que melhorar, hein? Aqui estão felizes pra caramba. Quem tá aqui? Ah, quem tá aqui é os macaquinhos. Aqui quem tá são os tigres. Beleza. Então bora ver. A gente tem que pegar a América do Sul. Animais da América do Sul que gostam de animal tropical grande. Beleza? Então bora ver aqui. A gente tem 23 mil adotar um novo animal. Tem que ser um animal da América do Sul. Se não me engano. É, hipopótamo é? Hipopótamo ele vem da onda? Da África. Jaguar. Jaguar é, né? Aqui, ó. Jaguar. São grupos de jaguar México. Então é isso mesmo. América do Sul. É, vamos colocar eles aqui, ó. Eles precisam de quantos? Vêm dois. Eles precisam do quê? É, tropical, né? É isso que é isso aqui. Esse recinto aqui é um recinto tropical. Então é só colocar os jaguares aí, galera. Bora. Precisam de dois jaguares só. A gente vai colocar eles aí e eles vão ficar felizão. Então bora colocar aqui, ó. Primeiro o Veloz. Que é um macho. A Grace, que é uma fêmea. Como isso é um estabelecimento muito grande, vou colocar a Vick também, fêmea. E vou colocar a Candy também. Beleza. Vai ficar quatro aí. Agora bora mexer no recinto pra ficar bom pra eles. Eles gostam de carne. É claro. E aqui eu vou colocar um peixezinho pra eles, ó. Aqui eu vou colocar água pra eles. E aqui também água pra eles. Beleza. Aqui eu vou colocar um brinquedo que eles gostem. Tem cocô aqui já? Vamos limpar. Beleza. Bora colocar um brinquedo que eles gostem aqui. Jaguás, senão ninguém gosta de ficar arranhando as coisas, né? Aqui, ó. Olha lá, jaguás. Eles gostam disso aqui. Vamos colocar outra aqui também. Chegamos nível 11, hein? Outro aqui também, ó. E aqui sobrou um local de interação. Eu posso tentar colocar aqui um local de interação, ó. Não sei se já... Aqui, ó. Jaguares. Beleza. Já colocamos um aqui. Aqui, ó. Savana pequena. A gente pode tentar colocar algum outro animal. Vamos só ver como é que tá o zoológico aqui. Nas coisas. Falta diversão, galera. Bora melhorar essa questão da diversão aí. Diversão. Vamos colocar uma loja de balões. Dá pra colocar uma loja de balões aqui. Bora conectar ela. Bora conectar aqui. Beleza. Já temos um local de diversão aqui. A gente pode colocar outro local de diversão. Acabou um mascotinho. Será que cabe aqui um mascotinho? Pô, podia, hein? Podia. Opa, cabe aqui, galera. Aí é bom. Vamos conectar aqui. E vamos conectar... Aqui também. Beleza. Vai melhorar a questão de diversão do parque. Daqui a pouco eles vão pedir a limpeza. Então, a gente já pode tentar olhar aqui, ó. Pesquisar zelador. Pra gente colocar uns zeladores aí. Pra eles poderem melhorar essa questão da limpeza pra gente. Tá. Vamos olhar aqui agora a questão dos animais que são da América do Sul. E que podem vir pra uma savana. Acho que nenhum. Nenhum vai gostar disso, velho. É que os jaguares, a gente já tem uma espécie. Esse aqui também é tropical. Pode ficar numa savana. Mas não fica feliz. Numa savana. A Iliama é, velho. Só que a Iliama é planalto andino. Olha lá. Mais Iliama. América do Sul. Vamos colocar uma Iliama? Planalto andino. É só a gente colocar um planalto andino que funciona pra Iliama. Iliama, né? Tem cocô aqui? Vamos limpar? Beleza. Planalto andino. Iliama. Vamos cá. Vem aqui. Recinto. Planalto andino. A gente pode colocar um aqui pequeno. Só que eu acho que a Iliama e Iliama, eles não gostam. Cara, tem que ser um local grande. Aqui, ó. Iliama. É, eles gostam de ficar em quatro. Então tem que ser um local médio. De cara aí já. Então, beleza. Tranquilo. Vamos botar aqui. Recinto. Planalto andino. Vamos estudar aqui um local médio pra elas. Beleza? Tranquilo. Agora a gente já pode colocar os ajudantes aí, ó. Os pessoais que vão limpar o nosso zoológico. Que é uma zeladoria. Pode colocar a zeladoria aqui, ó. Beleza? E aqui, ó. A gente tem que contratar funcionários, galera. Aqui, ó. Vamos contratar esse. Vamos contratar esse. E voltar. E vamos contratar mais um. Pode ser até três. Que aí já vai melhorar pra gente aqui. Vamos contratar o Ken aqui. Beleza? Fechou. Por enquanto, estamos indo bem. A gente tem que colocar alguns animais aqui na savana. Mas, por enquanto, não é prioridade. Aqui também na floresta temperada, ó. Não tem nenhum animal. Seria bom colocar uma floresta temperada. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Aqui tem. Então, agora sobrou só savana e floresta temperada, galera. Às vezes, seria até mais vantajoso. Se a gente já quisesse ganhar aqui. Colocar os animais que a gente precisa mesmo, né? Aqui é uma floresta temperada. Que animais que pode ser daqui? Alpacas é daqui? Não. Pra um altandino também. Pumas. Floresta temperada eles gostam. Eles gostam mais de tropical. Mas eles ficam felizes na floresta temperada, galera. Tigres. Tem que ser tropical também. Floresta temperada mais ou menos. Vamos ver aqui os pumas. Tem algum que gosta muito de floresta temperada? Não. Não tem. Tudo é tropical. Eles ficariam mais ou menos satisfeitos. Ah, sei lá, velho. Eu não quero botar um animal que vai ficar só mais ou menos satisfeito, tá? Não é assim que funciona, pelo menos pra mim. O animal vai ter que ficar feliz, velho. Tá. Então, bora colocar aqui, ó. O planaltoandino que a gente queria. Médio. Caraca, que bagulho grande. Não cabe aqui. Do jeito que eu pensei que poderia ficar. Tá. Então, vamos ter que colocar ele aqui, ó. Beleza. Nível 12. Bora conectar ele aqui. Conectado. E bora buscar os animais aí, ó. Que vai ser... A Yama. E vai ser... Ela que ela precisa de quatro que a gente tava vendo, né? Então, vai ser a Suni, que é uma fêmea. O Stephen, que é um macho. O Oliver, um macho. E, por fim... Nossa, cebona é cara, hein? A Jessie. Beleza. E agora a gente tem que colocar as coisas que as Yama gostam aqui. Itens do recinto, tratamento dos animais. O que a Yama gosta? Isso aqui, né? Eu gosto de colocar no médio dois negócios de alimentos pra elas. A Yama não come fruta. Caraca, a Yama só come só capim, mano. E aqui um negócio pra eles tomarem banho. Aqui vai ser um local pra eles brincarem. Pra eles brincarem aqui. Vamos ver o que que tem. O que que a Yama gosta? Gosta um só desse aqui. Dois desse aqui. Aqui não gosta. Aqui também não gosta. A Yama gosta desse aqui, ó. Superfícies. Beleza. Temos dois aí. Agora falta só colocar mais um. Que tem que ser num local tropical, galera. Se a gente fizer um local tropical aí. A gente consegue colocar mais um. Que é na América aqui. Que é o Puma. É a savana ali que tá parada. E tem a fresca temperada aqui. Bora fazer aqui pra gente colocar um Puma. Só que estamos com pouca grana. Aqui, ó. Tropical, pequeno. É 1.200. Dá pra colocar ele aqui. E a gente já vai colocar um Puma. Beleza. Bora já colocar as coisas dele, ó. Tratamento do animal. Bora colocar aqui, ó. Um banho pra ele. Bora colocar pra ele aqui também. Carne. E aqui pra ele tem que ser interação, né. Interação vai ser aquele... Não, não é interação não, velho. Errei aqui. Vai ser brinquedo, né. Mas vai ser aquele que ele gosta de arranhar também, eu acho. Não? Puma gosta pouco disso? Que doideira. Achei que Puma gostava mais. Caraca, Puma gosta disso aqui, ó. Que doideira. Não saber. Então, bora colocar os Pumas aí. Vem cá. A gente já tem Jaguar. A gente vai colocar Puma agora. Aqui, ó. Puma. Tem que estudar, né. Beleza, galera. Então, bora só estudar aqui. 40 segundos. E eu acho que a gente vai terminar a fase, hein. Por quê? A gente já conseguiu... Aqui, ó. Área protegida. Ah, tem que chegar no nível 14. A gente não chegou, né. Especialidades locais. Mais um aqui. E chegar no nível 14. Estamos no 12 ainda. Aí vai ser questão mais de tempo, né. E a gente vai poder botar mais animais aqui. E aqui, ó. Aqui é a festa temperada. Aqui é uma savana pequena. Tá. Bora colocar aqui o Puma. É um segundo. Beleza. Já dá pra gente colocar o Puma aqui, ó. Puma. Vamos embora. Deixa eu voltar aqui. Puma gosta de quantos animais? Dois. Então, vamos colocar aqui, ó. Uma fêmea. Nossa, tem que ser uma fêmea barata, pô. Errou, galera. A fêmea é muito cara. Ela é 4 mil. Com mais... Dois mil aqui dos machos, ó. Você tá doido? É muito cara. Vamos colocar o macho aqui. E vai faltar uma fêmea, velho. Mas a fêmea é bem carinha. Fêmea é 4 mil aqui, ó. Vamos esperar um pouquinho pra gente colocar ela. Beleza. Agora sim. Colocamos aí um macho e uma fêmea. Completamos aqui uma das missões, ó. Que é espécies locais. Falta só a área protegida. Que é chegar no nível 14. Já, já a gente chega. Olha a Puma aqui, ó. Vamos ver. A Puma. Não sei se a gente já tinha pego o Puma. Olha isso, cara. Bonitona demais. É assim, tipo, uma oquinha aqui, né? Bem legal, velho. A outra Puma chegando aí. Casal. Boa. Boa demais. Então é isso aí. Por enquanto. Vamos ver aqui, ó. Floresta temperada é pequena. Só cabe, se não me engano, 3 animais aqui. Vamos ver que animais que gostam de floresta temperada antes de... Só pra gente ver aqui, ó. Panataldino. Tropical. Savana. Opa, savana? Você vai de savana, jovem? Legal. Antilopiólicos e savana, galera. Dá pra colocar ele lá, hein? Dá pra colocar esse jovem lá. Mas precisa de 4. Lá é pequeno demais pra ele. Não vai dar, não. Cangurus. Eles gostam do deserto. Australiano. Cangurus não vai dar. A chimpanzé a gente já tem. Tem algum outro tipo de chimpanzé? Tropical. 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 Elefante. Elefante também tem que ser 3, né? Elefante não dá, velho. 3 é muita coisa pra colocar ali. Girafa tem que ser 3. Não, acho que vai até 3 ali, não vai? É, vamos colocar a girafa ali. Na savana aqui. Acho que vai até 3 mesmo. Então bora só botar os itens dele antes de comprar eles. Que girafa gosta disso aqui. De fruta, né? Mas eu vou colocar mais cafim. Que eu acho que é o que eles mais comem na natureza. Aqui. E aqui eu vou colocar uma coisa pra eles brincarem. O que que girafa gosta de brincar? Girafa gosta disso aqui, ó. Tem que ver o que que satisfaz mais ele. O que que é pouco. Vou ter que pesquisar isso aqui. Aqui é jogo rápido. Bem rápido. Se preparem, visitantes. Vai ter uma nova atração aqui. Que vão ser as girafas, amigos. As girafas. Tem que ser 3 espécies, vamos lá. Nossa, caríssima também. Nossa, girafa é muito cara. Você tá doido. Girafa é muito cara, galera. Caraca. Não, antes de colocar. Vamos esperar então. Porque girafa é muito cara, velho. Você tá doido. Girafa é muito cara. Vamos ver aqui. Hipopótamos não é, a gente já sabe. Jaguar. Também a gente já tem. Leão. Leão é legal, hein. Leão é tropical, velho. Leão tem que ser em zona tropical, velho. Dá hora. Tem que ser só 2. Só que leão deve ser o olho da cara, galera. Deve ter que ser o olho da cara. A gente ainda não conseguiu grana o suficiente pra ter 3 girafas. Eu ia desistir de colocar aqui, mas bora continuar procurando, velho. Urso. Urso a gente já tem. Tigre a gente não tem. Tigre é tropical. Não tem nenhum animal que gosta muito de flores da temperada, né, velho. Acho que só... O chimpanzé. O chimpanzé também depende da espécie dele, ó. Tropical, 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 tropical. Caraca. Parece que a temperada é tipo um dos piores biomas que tem, velho. Ninguém gosta desse bagaço. Ninguém gosta. Será que tem aqui, ó. Pera aí. Se a gente clicar aqui, vem aqui. Enzo, pédia, itens de recinto, animais, jogabilidade, recintos. Se a gente colocar aqui, ó. Floresta temperada. Tá, mas não falou qual que é o animal, né. Não fala. Achei que se eu viesse aqui e pesquisasse por assim... Biomas. Aqui, ó. Floresta temperada. É... Temperada são encontrada no leste dos Estados Unidos, na Europa e no leste da Ásia. Chuva, neve, as plantas estão na primeira sola, floresta. Não fala quais animais gostam dela. Que beleza. Também não fala. Os animais que curtem, né. Ah, esquece então. A gente não pode vender, galera. A gente tem... É... Que animal que tem aqui? Floresta temperada média. Tem algum animal aqui que não tá gostando? Por quê? Ursos. Pô, urso não gosta de festa temperada. Tá, pera, 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 pera. Vamos dar uma limpada aqui no coco deles. Será que é por causa do coco? Tomara que seja, velho. Que limpeza. Ah, pode ser por causa disso também, né. Quase tudo vazio, pô. Vamos ver se vai melhorar. Porque o urso gosta daqui, né. Floresta temperada. Vamos ver. Peraí. Ah, não, cara. A gente colocou o urso não foi essa temperada, mano. Eles gostam de alpino, mano. Ele é urso cinzento. Ah! Tá misturado, galera. Tem urso cinzento, tem urso negro. Tem dois ursos cinzentos e dois ursos negros. Tá, entendi. Tem dois ursos cinzentos e eu não vi isso. Aqui, ó. Dois ursos negros. E dois ursos cinzentos. Beleza? Tá. Urso negro gosta daqui onde a gente tá. E o urso negro precisa de três espécimes aqui pra poder ficar de boa. Então vamos adotar um urso negro. Aqui, ó. Urso. Urso beiçudo, urso negro. Bora dar uma pesquisada aí nos ursos. Pra gente colocar eles. Tem algum lugar que tá vazio, alguma coisa. Eu não tô ligado o que que seja. Isso aqui não tem animal. Aqui também não tem animal. Aqui tá de boa. Aqui tá de boa. Ai, onde? Aqui tem, mas aqui também tá de boa, entre aspas. Aqui, tropical. Quem que tá aqui? Por que que vocês também não tão de boa? Pelo amor de Deus, não sei se vocês vão ficar de boa aí. Ferrou pra mim. Eles gostam de tropical. Aqui? Não, tá ok. Bonobo, bonobo, bonobo. Não, tá de boa. Só olhar a limpeza deles. Aqui. Vamos restabelecer. Aqui. Não, então é isso só. Tá de boa. Não podemos nos apavorar. Beleza, acho que a gente já pesquisou aqui os ursos, ó. Que tão aqui. Certo. Então a gente tem que colocar estação de limpeza com crocodilos. Cupido ficou sem água. Tá. Pera, vamos adotar um urso negro aqui, ó. Pra deixar aqui. Caraca, urso negro também é caro. Caramba, velho. Ih, você deixou ser felizes, hein. Vamos colocar ela aqui. Tá. Agora a gente tem que fazer o quê? Ver animais. Esse aqui é urso negro. Esse aqui é urso cinzento. Então a gente vai colocar ele nos habitats deles. Que é alpino. Eles gostam de ficar em três. Então a gente vai construir um habitat pra eles aqui. E vai ser alpino. É nem pra nato alpino. Eles gostam de alpino aqui, ó. Esse aqui. Beleza. Aqui vamos botar as coisas que eles gostam, ó. Que é peixe. Que é pra eles beberem e pra eles brincarem. Urso como a gente já sabe e gosta disso aqui, ó. Beleza, beleza. Então bora passar pra lá. Quais animais? Ver animais. É você mesmo. Alpino, urso cinzento. Você não. Você não. Você também não. Uai, tá faltando um urso. Ah, você. É você, não é? Deixa eu ver. Essa é um urso cinzento. Bora mover você. Vocês não. Vocês estão pra ficar aí mesmo. E aqui a gente tem que colocar mais um urso. Que vai ser o urso cinzento. Aqui, ó. Urso cinzento. A gente tem que colocar mais um. É baratinho. Colocar... Nossa, cara. Uma fêmea, hein. Então vou colocar um macho. Um magnus. Beleza. Agora tá cheio o recinto. Três. Que é o que eles precisam mesmo. Beleza. Vão ter dois felizões aqui, galera. Esses aqui. Bora limpar o cocô deles. Vocês cagam, hein, velho. Outra coisa que eu quero fazer com vocês é ver se vocês têm água. Não tem água. Beleza. Aqui tá ok. Aqui tá ok por enquanto. Aqui tá ok. Por enquanto. Aqui tá ok. Aqui não tem, né. Aqui dos tigos estão ok. Aqui também tá ok. Aqui também tá ok. Faltou só aí colocar a floresta temperada aqui. Um animal. E savana pequena, um outro animal. Certo. A savana a gente ia colocar umas girafas aqui, né. Tinha até preparado tudo pra colocar as girafas. Só que girafa é caro. Então é um pouco complicado pegar todas agora. Ó. Tem uma aqui por 5 mil. Vou aproveitar. Fêmea. 5.400 uma fêmea ali. Esperar dar um pouquinho a mais aqui de grana. A gente vai colocar mais um animal aí. Mas daqui a pouco a gente consegue nível 14 também. Tá de boa. Ela vai tá tudo bem. De menos a questão da necessidade social dela, galera. Por isso que eu tô esperando pegar mais aqui, ó. Nível 14. Beleza. Ganhamos. Conseguimos aí fazer tudo, hein. Aí sim. Os ursos ali deram trabalho. Por causa que eu não vi que eram tipos de espécies diferentes. Mas foi legal, cara. A gente conseguiu trazer as ilhamas aí. Que a gente não tinha trago, eu acho, ainda. Não sei. É o certo. Boa demais. Então, galera. Espero que vocês estejam gostando aí da série de zoológico. Eu tô curtindo bastante. Então curta aí o vídeo. Deixa um comentário. Se inscreve no canal. Não esquece. Por favor. Beleza? Valeu. Legenda Adriana Zanotto